Olá, minha gente querida, aqui é o Luiz Ayrão. Estou lançando, proximamente, em todas as redes sociais, um monólogo. Me pediram para gravar um samba falando dos 80 anos de vida. Tinha que ser um samba ópera. Aí eu resolvi fazer um monólogo todo rimadinho, tipo assim, um cordel. Fiquem atentos. Daqui a pouco, em todas as redes sociais, tá bom? Um abração do Luiz Ayrão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Lógicas de mim Podia ser samba em reto Pois passou que nem torpedo a caminhada dessa vida De 80 anos contida na palavra gratidão Deus me segurou com a mão Deu-me forças contra o medo Deu-me forças contra o medo Orfandade muito cedo Treze anos E sem pai De repente o mundo cai Mas fica forte a lembrança Quanto mais o tempo avança Torna-se mais vivo ainda A uma triste Mas linda Foi quando já bem doente Meu pai me deu de presente Um passeio ao Corcovado Tudo o que eu tinha esperado Custosa e longa viagem Mas dei abraços na imagem Tenho tudo na memória Deu até samba essa história Cujo título eu diria Nasceu lá naquele dia Pois o Cristo ambidestro É mesmo o grande maestro Que rege céu, terra e mar E que um dia desceu de lá Para ensinar a mãe valente A guiar firme o adolescente Fui para o trabalho e o estudo Era sacrifício em tudo Sonhava ser advogado O que ia ser realizado No entanto a herança Que assumi desde criança Me envolvia o coração Logo peguei o violão Com o qual meu pai cantava Compunha e o decorava Único filho, ouvinte, fã Lá fui eu por meu afã De ser o tal Profissional Essa herança final Essa herança final já vinha lá do meu avô Maestro E compositor E por favor me desculpe Mas vá lá no Youtube E escreva Arthur Ayrão É dele a composição Partiu na gripe espanhola E volta numa vitrola Com seu clarinete de mestre Louvada seja a internet Uma bênção de repente Veio morar perto da gente Vindo lá de cachoeiro Um garoto bem maneiro Predestinado ao sucesso Com ele fiz o meu ingresso Ele queria ouvir rock Eu não tinha no estoque Mas não perdi a banca Inspirei-me no Polanca Fiz barulho a noite inteira E no dia seguinte A primeira que ele ouviu Ele gostou Roberto Carlos Já pensou? Quase que caí pra trás Com os direitos autorais Duas vezes meu salário Dando duro além do horário Na data mecanografia Qualquer um o enlouquecia Quis fazer uma surpresa E pus em cima da mesa Quarenta notas de mil Minha mãe quando viu Aquele monte de dinheiro Foi perguntando primeiro Que foi que você fez? Era o sangue libanês Ela não acreditou E no dia seguinte Ligou pro caixa da CBS Confirmou Ninguém merece Vim dos meus quatorze aos vinte Trabalhando no seguinte Levando um cego e as vassouras E oferecendo as senhoras Do meu bairro e adjacências E vi certas indecências Olhando pela fechadura E o meu cego dava dura Que foi que viu lá dentro Quando lembro não aguento Inocência e pudor Digo não Olha o senhor Ninguém ia pro divã Ia pro Maracanã Ver seu time jogar Comer um sanduba E voltar dependurado no bonde E jogar pelada onde Ralasse o pé no terreiro Fui moleque bem arteiro Que hoje faz arte E com o dom De transformar som Num fio de melodia E as palavras Em poesia Mas que queria ser lembrado Depois de tudo passado Não só como autor Cantor Como um grande Benfeitor Agora a chance é pequena Mas Quem sabe a mega cena E veio a engraxataria Mas só depois do meio dia De manhã Era o colégio Órfão Tinha o privilégio De batalhar Bolsa de estudo Metia a cara com tudo Porque a média era sete Fui estudar no Lafayette Tijuca Bairro da Alta Foi aí que a revolta Ameaçou criar lastro Vigo Evara Fidel Castro Li Revolução Cubana E vi Copacabana Quando fui vender bebidas Alcoólicas Desconhecidas Mas eu era convincente Falava como experiente Do teor de cada uma Mas nunca provei nenhuma A mesma pasta de couro Que levava o meu tesouro A mostre do que eu vendia Que vergonha Quando abria Cheiro de álcool Que se espalhava E da classe Eu quem gritava Que cheiro é esse? E eu dizia Deve ser da enfermaria Ou da sala de ciências Estão fazendo experiências Então passava batido Eu era um cara querido Já compunha e cantava E a turma solicitava Cataquela Quero ouvir Era João Gilberto Calbi Ou de minha autoria Autoconfiança Subia E ali perto O bar divino De onde a mão do destino Foi juntando a caminhada Daquela rapaziada Que breve faria parte Do belo mundo da arte Da música popular Tim Maia Para começar Erasmo Carlos Jorge Bem E ninguém sabia Quem era um E era o outro Todo mundo era garoto Dos vinte aos trinta anos Bênçãos guiaram meus planos Já tinha sido soldado Onde aprendi um bocado Saí e virei concorceiro E passei quase em primeiro Para o grande banco do estado Futuro Asegurado Os que eram Escriturários Dezessete e meio salários Por ano Coisa bonita Conto e ninguém acredita Mas isso aí existiu Brasil Era um outro Brasil No banco Conheci gente esforçada Inteligente Com vontade de crescer De progredir De vencer Então nos veio uma ideia E partimos Por a epopeia Do óleo de bronzear Fomos nós fabricar Montamos laboratório Um pequeno escritório E uma equipe bacana E justo em Copacabana Em linda manhã de sol Nós lançamos Bel sol Foi o maior burburinho Paraquedas com o saquinho Caindo do céu na praia Imagina a gandaia Para pegar o produto Foi sucesso absoluto Mas quando o verão passou Nossa aventura Pifou Vivíamos a plenitude Do vigor da juventude Nisso explode a jovem guarda Roberto Carlos Vanguarda Ia gravar a lp E eu não podia perder Eu cantava E ele falava Tem mais uma E eu pensava Dancei De nada gostou O telefone tocou Começou ele a falar E eu a cantarolar Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa canção Ligado em mim E na conversa De longe ele grita É essa Linda Eu gravo essa daí Que bênção que eu recebi Essa canção Simplesmente Que eu fiz Adolescente Foi um divisor De águas Entre o passado E as mágoas E um futuro promissor Já estava virando Doutor Quando veio um desafio O Brasil Canta no Rio Um festival na TV Na que todo mundo vê Mando sem muita vontade Liberdade Liberdade Cutucando o leão Da tal da revolução E ninguém quer defender Sobrou pra mim Sem querer Com conhaque E um vermute Cantei cheio de atitude Foi vaiado E aplaudido O auditório Já dividido Em esquerda E direita Essa merda Não em direita Dita mole Ou ditadura Já estava crescendo A censura E quando cheguei No camarim Alguém já avisou Pra mim Com cara de bem zangado Cifo Desclassificado Mas olha o destino agindo Quando eu já ia saindo Entram dois engravatados O presidente dos jurados Gostou de me ouvir cantar E mandou me contratar Pra RCA Vitor Mactube Estava escrito Em um segundo A mudança Vi tempestade E bonança Aconteceram ao mesmo tempo Romeu Nunes Foi o exemplo Daquela pessoa escolhida Pra entrar na minha vida E desentortar o caminho Já explico direitinho Fui me tornando exceção Entre a minha geração Ter um carro Era incomum E eu consegui comprar um Com trabalho E inspiração Juntando garra E paixão Dei entrada em apartamento E pensava em casamento Com a moça mais bonita Que eu tinha visto na vida Ela chegou e Numa boa Ajuda Cuida Perdoa Há décadas e tanto Musa de rites Que eu canto Como ciúme de você Musa e amor Pra valer Fiz com ela Parceria A melhor que eu faria Nossos filhos Nossa vida Minha obra Preferida Na Vitor Fiz quatro disquinhos Importantes Que aos pouquinhos Me introduziram no meio Mas o dinheiro Não veio Advogado tributarista Ganharia mais que artista E desisti de ser cantor Autor e procurador do tal Do banco do estado Estava realizado Mas vi ainda menino Ninguém foge do destino Um filme que me marcou E um dia Tudo mudou Num espaço de dez meses Romeu me encontra três vezes Em três pontos diferentes Atendendo os meus clientes E me diz Meu filho Para Vê se esquece essa mala Advocacia é problema Você é artista Não tema Estou na Odeon Agora Me manda já Sem demora As músicas que você tem Sei que é sucesso Que vem E coloco com os cantores Todos são bons Vendedores Estou até adiantamento E ficou no pensamento Clara Nunes Simonal Timóteo Nada mal Usaria esse dinheiro Para o casório Em fevereiro Mas ações Processos Não deu Você mandou E nem eu Um ano O tempo correu Encontro de novo o Romeu E as músicas, doutor? Mandei por um portador Dois sambas somente Com uma coisa em mente Não podia ser à toa Encontrar uma pessoa Que insistia tanto nisso Só podia estar a serviço Do meu pai E do meu avô Do céu Fazendo complô Ligou uma vez Três Quatro Vem assinar o contrato A liberação de autor Coisa rápida Por favor E entre a fazer escorrir A gravadora E ouvir da boca do meu amigo Não fique zangado comigo Vai pro estúdio Põe a voz Que surpresa Cá pra nós Lugar certo Hora certa Pus a voz em porta aberta No silêncio da madrugada Foi pra tudo que é parada Em um mês exatamente O sucesso Finalmente Deus abriu todas as portas Escreveu certo E minhas tortas Aí era a vida de louco Um sucesso atrás do outro Correndo todo o Brasil Qualquer cidade me viu Grande ou pequena Eu cantava Ia mesmo onde o povo estava Era avião e estrada O lobo da madrugada Quero que volte Pedida Era bola dividida E mulher brasileira Samba enredo de primeira Sucessos impactantes Explodi com os amantes Mas quando gravei o lencinho Com respeito e carinho Não teve pra ninguém não Dois anos fui campeão Primeiro nas paradas Plateias super lotadas Trabalhei de sol a sol Fiz sucesso em espanhol Pela América Latina Disco de ouro e platina E dia sim, dia não Tava na televisão Então abri restaurante E pude ser contratante Dos cantores e cantoras Eram noites sedutoras Casa cheia e aconchegante Mas com o dono distante Já sabe o que aconteceu A grana O gato comeu Construí o canicão O de São Paulo grandão Mais de mil lugares sentados Som, luzes, câmeras importados A melhor casa de show Foi o rei quem inaugurou Mas demais Foi o segundo Maior artista do mundo Chico Anísio Com certeza Comecei com a realeza Rei da música Rei do riso Mas com o Chico Foi preciso Contratar mais 20 dias Glória nas bilheterias Glória por eu conhecer Por eu poder conviver Com um desses seres humanos Que nascem de 100 em 100 anos Lá havia instrumentistas Tudo que é tipo de artistas Grupos de samba e até Grupos de jazz e balé Depois o show principal Sucesso fenomenal Shows internacionais Eu lá E viajando demais E bem no meio do ano Alô, alô, marxiano Estava sendo gravado Ali no estúdio Ao lado de onde eu gravava também Adivinha Era quem? Era incrível Pimentinha Pequena grande rainha Dos palcos desse país Nada menos que Elis Convenci Elis Regina E com ela Então termina A minha participação Nos agitos Do canecão É difícil A sociedade Onde há Ambição E vaidade Saí fora Abidiquei Vendi tudo E voltei Bem no mês de fevereiro Pro meu Rio de Janeiro E o dia inteirinho Tocavam o meu canarinho Que eu gravei pra seleção Vendeu quase um milhão Mas mesmo depois da derrota O público nem deu pelota E eu é que marquei os gols Canarinho em todos os shows Era a música mais pedida E a dor Foi menos doída Que time O de 82 Mas vamos ver em 22 Já tem um samba prontinho É o Alô meu canarinho Porque eu nunca desisto Sonho Realizo Insisto Plantei filhos Vieram netos Flamboyans Meus prediletos Lancei livros Pode crer Que você devia ler Acertei mais Do que errei E quando errei Consertei Fui também Cabeça quente Por vezes Inconsequente E não deixava barato Ia pras vias de fato Mas o tempo é prudente Me mudou E literalmente Ser músico é muito bom E eu soube Baixar o tom Tive 13 Residências Maior das experiências Num condomínio da Barra De luxo e gente De marra Novos ricos O emergente Ali virei resiliente Vi corruptos E espertalhões Vi honrosas exceções Vi que a regeneração A era Já era Irmão Ainda está bem longe Nem é preciso ser monge Basta ser bom E leal E um dia o bem Vence o mal Ergui casa E casarão Ergui gente Dei a mão E colhi os resultados Quando fiz com convidados Um álbum que está nas redes E ouvi de todos eles Que prazer Mestre Irmão Pagodinho Pericão Xande Baleiro Alcione Monarco Eterno nome Da minha portela amada Que pessoa abençoada Tem o Diogo Nogueira Filho do Nona Madeira Tem o Toninho Gerais Autor de Mulheres Quer mais? Tem a rapazia da boa Dos demônios da garoa O álbum O samba de respeito É pra ninguém por defeito Como nem tudo é perfeito Sofri algum preconceito No decorrer da carreira Critica Senheira Lembeira Tipo Não vi E não gostei Não é da patota Zoei Perdeu tempo O redator Sumiu No retrovisor Encarnei Mário Quintana Eles Cães Eu Caravana Hoje A turma Analisa Tem critério Na pesquisa Agradeço Cada artigo São respeitosos Comigo Honram os nossos Ofícios Encarno agora O Vinícius Que esse respeito Perdure Seja eterno Enquanto dure E vou seguindo Na estrada Cinco mil Sous Não sou nada Agradeço Agradeço a Deus Primeiro Pai maior Maior Parceiro Oito décadas Vividas Quase um bilhão De batidas Que já deu Meu coração E haja Diz o refrão Enquanto Deus Me der vida A missão Será cumprida A missão De equilibrista Pois essa É a vida Do artista Caminhar Na corda Bamba Espero Cantar Muito samba E prosseguir No monólogo Isto é apenas O prólogo E terá Segundo ato Até aqui Sou muito Grato Por toda Sua atenção Abraços Luiz Airão Ah Se tu soubesses Como eu sou Tão carinhoso E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau